Vamos falar então de Série B, foi encerrada mais uma rodada, destaque para o Ceará que venceu mais uma partida. Em casa, o Paysandu não conseguiu vencer o goleiro Edson Kohn do CRB e se contentou mesmo com o empate, 0x0. A cobrança do Alex Maranhão, que Kohn na frente do goleiro e entrou, abriu o placar para o Criciúma, para cima do Paraná. Ainda no primeiro tempo, o Igor Maidana subiu muito para empatar a partida. Ainda teve mais um de falta, essa foi direto no ângulo, João Pedro e vitória do Paraná, 2x1. Na casa do Juventude, quem se deu bem foi o Londrina, Germano de cabeça e Alisson Safira fizeram os gols da vitória, 2x0. Com gol no final do segundo tempo, o Lanterna ABC venceu o Boa Esporte em casa, Dalberto foi quem marcou. Clássico goiano com torcida única e destaque para essa defesaça do goleiro do Goiás, Marcelo Rangel. Ele evitou a vitória do Vila Nova e garantiu pelo menos um pontinho para o seu time. Foi de cabeça o primeiro gol do América Mineiro para cima do Luverdense, Luan. Depois da falha na saída de bola, Hernandes mandou de bico para marcar o segundo. O Ilha ainda diminuiu para o Luverdense, mas ficou mesmo o América 2x1. E o Ceará segue firme no G4, graças a esse gol de Richardson, que deu a vitória para o Vozão fora de casa contra o Oeste. Zé Love fez o primeiro do Figueirense sobre o Santa Cruz. E aí Renan Mota, completando o cruzamento, ampliou. No segundo tempo, o Eliton Cesar diminuiu, mas terminou o Figueirense 2, Santa Cruz 1. O cruzamento passou por todo mundo na área, menos pelo Rafinha, que estava lá para conferir para o Náutico. 1x0 em cima do Guarani. Já no segundo tempo, tabela para o gol de Bruno Mota. Placar fechado, 2x0. Então tá aí, fim da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E o Ceará, André, só reafirmou a boa fase, né? Não sabe o que é perder há seis rodadas e não toma gol, gente, há quatro jogos. Muito boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Luciana, tudo bem? Um abraço para você, para todo mundo ligado na TV Aparecida, que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. Que reação, né? Do Ceará no segundo turno do Campeonato Brasileiro da Série B. Vinha bem, até de uma forma regular, desde o primeiro turno, mas está crescendo na reta final. Já são três vitórias consecutivas. Nos últimos cinco jogos ganhou quatro, impactou um, conquistou 13 pontos de 15 disputados. Isso é campanha de time que vai subir. Vamos, então, cumprir a classificação na Série B após o fim da rodada de número 29, porque na terça-feira amanhã já começa a rodada de número 30, né? Internacional com 57 pontos, América Mineiro com 54, Paraná Clube com 52, Ceará é o quarto colocado, né? Com 51 pontos. Depois, Vila Nova. Olha que besta a diferença aqui, né, André? Quatro pontos. Quatro pontos. Depois, Oeste, Juventude, Cristiúma, Londrina, Brasil de Pelotas. E na segunda parte da tabela, País Sandu, Boa Esporte, CRB, Goiás, Figueirense, Guarani, no Z4, Luverdense, Santa Cruz, Náutico e ABC. Vamos falar, então, já de...